Você vai dar paura, Elenia. Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lavi. E estamos de volta com o Genshin Impact aqui no canal agora com o nosso episódio de número 16. E vamos dar continuidade ao episódio passado, né? Onde a gente ia até a toca do Storm Terror. Então, bora lá. Tinha um baúzinho aqui, só peguei ele aqui primeiro. Ah, lógico, né? Que graça que tem isso, menino. Por que você tá rindo? É uma menina boba-alegre. Bora lá. Ele não caminha no voo. Faz sentido, né? Faz sentido, né, pai e mal? Ó, é por lá que ele entra. Vai por onde a gente vai entrar. É, eu vou tirar a gente vai entrar, né? É, eu vou tirar a gente vai entrar, né? Vamos lá. Sim. Vai ficar em mito, né, Laura? Que que é isso, meu Deus? Vamos lá. Vamos lá. Não é verdadeira que eu vou te dar prazer em seu braço Não é verdadeira que eu vou te dar prazer em seu braço Eu acho que eles não podem ter uma mão de você É isso aí Então eu também Eu decidi que você também Eu também Eu também Eu também Eu não sei se eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Um bárbado bêbado. O que que eu falei? Um bardo bêbado, não um bábado. Não existe bábado. Ai, meu Deus. Eu sempre caio, cara. Eu sempre caio. Eu sempre vejo o bãozinho ali. Eu vou lá. Vou lá só pegar ele. E com certeza sempre vai ter... Alguém pra acabar com a nossa diversão, né? Caramba. Acho que a gente pode upar a nossa outra bebida aqui, né, velho? Hoje ele tá nível 20. A gente liberou aqui a ascensão. Ele pede alguns itenzinhos aqui pra gente estar podendo upar ele. Vamos upar ele aqui. A gente tem alguns... Alguns bilhetinhos de XP aqui. Nossa, isso aqui não dá nada, né? Vamos upar ele. Vamos deixar ele mais fortinho, coitado. É o protagonista. O protagonista tem que ser forte. Com isso a gente até pega... Mais um destino familiar aqui. E... A gente vai gastar ele já no começo do próximo episódio. A gente dá os tiros, beleza? Consegui. Ah, achei que ele ia cair no buraco, velho. Caso que eu caí aqui. Hehehe. Morreu. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos dar um ult nele aqui e levar ele embora. Some daqui, some daqui. Botamos um foguinho ali. Esse aqui tá de graça? No. Aí, eu gostei. Tô cheio de anemuncles por aqui. Mas eu não vou correr atrás deles agora, não. Bora prosseguir. Com a missão, depois a gente volta pra pegar eles. Eita! Que migué foi esse, Diogo? Deixa eu ativar o negócio aqui primeiro. Eu não vou correr agora. Aí! A última parte de Mondo Stade. Tem muita coisa pra liberar lá na Montanha de Gelo também. Falei no episódio passado, né? Que a gente liberou muita coisa em live. Mas eu não falei a data e os dias, né? Os dias e a hora, na verdade. Que a gente faz live. Então é de toda segunda, terça e quarta, a partir das nove e meia da noite. A gente tá lá em twitch.tv barra canal Blend. Então já me segue lá. Também. Para que possamos jogar juntos. Lá a gente tá jogando diversos jogos e também... Avançando nessa conta aqui. Não a parte de história, né? A parte de história vai ser toda aqui no canal. Mas algumas outras coisas a gente vai fazer lá. Mas principalmente a parte de exploração, né? Ah, isso aqui não vai atacar nós, não. Não. Teleporte ali. Ah, isso aqui não é pra pegar, pô. Ah, tem um baú aqui, ó. A gente tem até que ver. Um pouquinho da nossa build, né? A gente tá liberando bastante artefato aqui. Só marcar... Uma estrelinha aqui, pra não fugir depois. Vai ser protegido por selos antigos. Não, né? Esse haikyo é um grande ano. Tôarim é um pouco mais de uma vida. Não, não há mais de uma vida. Não há muito mais de uma vida. E se o haikyo... É um pouco mais de uma vida. É um pouco mais de uma vida de uma esforça. O mundo é um grande grande país, mas... O mundo é um pouco mais de uma vida. Um pouco de um jovem que... Estou durante aqui. Foi você, né? Foi você. Você também tem que me ouvir esse negócio. Eu sigo com a minha conhecimento. Então, a arma de você tem que ser a criação. Ah, a dor de luz. Ah, o puzzlezinho, né? Ah 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 ballzinho de graça, a bola de graça, Não vou procurar aqui. Aqui não pode ver. Mas o resto é ... O único que pode sobrar para quem? Pode sobrar para quem? Pode sobrar para quem? Pode sobrar para quem? Tem que ser construído pela torre. Este tipo de ferro e saída, não é você? Você não é uma coisa tão difícil de se desligar. Você... Não... Ah... Aprende! Aprende! Então vamos lá, né? Vai ser três áreas aqui, tem até os estereotransportes, então vamos começar por essa daqui, será que a gente consegue voar até lá em cima, tira direta um, parece que a gente vai ter que subir lá em cima daquela pilastra, acho que vai dar, hein, também com a campeã de voo de Mondstadt, aí é, fica easy, né, fica easy, 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 não, 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 cai não, cai não, cai não, cai não, cai não, cai não, não, aí, conseguimos, tem até um onemon plus aqui, já vamos pegar ele, marcar para não se perder depois, Cadê o outro? Vamos pegar ele aqui também, dá para pegar dois de uma vez, será? Tá, dá para pegar os dois, e o terceiro está ali, está ali o teletransporte, a gente pega ele daqui a pouco, Menos uma uralhinha para a conta, Que furacão ali, meu Deus Vamos para o próximo, eu acho que vou dar uma roubadinha aqui, eu vou teleportar de volta e a gente sai voando para lá, acho que vai ser uma melhor Deixa eu ver se fica mais fácil para a gente Essa estreia fica aí, né Fica aqui me olhando, ó Tudo aí, eu Opo sem vergonha Não faz nada, tudo eu, tudo eu Galera, comenta aí embaixo também, se vocês querem que a gente continue usando esses personagens que a gente está desde o começo do game, viu Vocês já sabem os personagens que a gente tem, né Então, se vocês quiserem ver outros bonecos Fala que a gente upa eles e coloca na PT Ah não, achei que era um anemuncus Deve estar lá em cima Já vamos liberar Espera, transporte E bora para pegar as coisinhas aqui Ah não Vou matar esse maguinho aqui primeiro Isso é muito chato, maguinho Desculpa Eita Fui soltar a magia do Traveller aqui E flopou E flopou Tem você aqui também, né Vamos matar ele aqui Ué Tem gente Onde tem bicho ainda Ah, tem um coitado aqui em cima Vamos matar ele aqui também Vou liberar o baúzinho Eita Como é que você faz isso comigo, rapaz? Tem que procurar os outros também Faltando dois Tem uma doizinha ali Tem alguma pra cá Eu não lembro Sem stamina Ah, tem uma ali, ó Vamos lá quebrar Já que ele não quer bater lá Então vamos matar os bichinhos, né Cara, eu tento Mas o jogo quer que eu mate os bichinhos, então Não tem muito o que fazer, sabe A não ser judiar deles, né Esses bichinhos de pedra aqui Eles quebram mais fácil com um espadão, cara E aqui infelizmente a gente não tá sem nenhum aqui Não apete, né Esse escudinho de jovem é bem chatinho E morreu Acabar de quebrar aqui, né Segundo Ok Ok Esse aqui já vai ter que subir Vou pular lá dentro da proteção, né Do escudinho Ok Olha o lagartinho aqui Olha o lagartinho aqui Vou pegar ele Calda de lagarto Nosso primeiro item do jogo, não foi? Se não foi, foi um dos primeiros Menos outra Opa Foi mal, foi mal Não queria te cortar, não É, mais um e podemos abrir Isso aí Vamos lá, então Pegar o último Eita Meu Deus do céu O que que é isso? Meu Deus, cara O que que foi isso? O que foi isso? Meu Deus O bicho morreu Então Aqui também Tinha o escudo, né Cara A gente foi meio burro aqui, né Gente, não Não vou Dividir essa culpa com vocês, não Eu fui burro Vamos Pular aqui Que a gente consegue passar A barreira, né Então vamos lá Liberar a última 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 Aurelinha Cadê? Já vamos visualizar Tem uma Pô, e uma em cada cantinho aqui Tá suça Cheio de baú Olha pra você ver Oh, tentação De lá Abrir eles Depois a gente vai Parece que é mais de boa, né Não sei Que apareça um bicho Gigantesco aqui agora Pra gente enfrentar E parece que não foi isso, não Cara, eu tava acreditando Tava muito na cara, né Não é um bicho gigantesco, mas Parece que tem alguma coisa aqui Poxa, tem até tempo Você já não conseguiu enfrentar eles no tempo certo Dentro do tempo O que acontece? Será que ela dá a missão falhada? Não sei se escudinto não é nada, né Rapaz Não sei se escudinto não faz nada E tá liberado Agora a gente tem que ir pra festa, né Então é isso, galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Porque já ficou grande E a gente continua no próximo Vendo o que é que vai acontecer, né Então eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aí no canal E deixar o gostei Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau